Fala rapaziada top da internet, beleza? Eu sou o Seba e eu sou a Sabrina e nós somos o casal Blogueiros do ar. E na ideia de hoje pessoal nós vamos fazer uma luminária marroquina com essas madeiras que a gente achou na onde amor? No lixo! Ou seja, nós vamos reutilizar essas madeiras aqui. Eu sempre digo no vídeo amor que as peças mais simples são as mais especiais. É isso aí pessoal, então vem com a gente aprender a fazer uma luminária marroquina. Só vem pessoal, assista aqui esse vídeo que vocês vão amar. Então vamos lá pessoal, comecei fazendo aqui a medida da base das nossas luminárias, tá? De 17 centímetros, tá? As duas bases, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima das duas, tá certo? 17 centímetros. Como está aí no vídeo que eu marquei para vocês, tá bom? E com o auxílio do esquadro eu estou fazendo as medidas aqui para vocês. Bora lá então pessoal, bora fazer o recoste aqui das peças que nós vamos fazer a nossa luminária. Estou utilizando aqui a tico-tico, cortando as medidas de exato aqui que minha esposa passou para mim, né? Olha só, não tem segredo pessoal. Então vamos cortar essa madeira velha e em seguida vamos fazer o que? Vamos fazer um acabamento nela, lixando, lixando uma por uma. Vocês podem ver aí que são madeiras realmente de sobras de construção, né? Que tava na caçamba velha. Bora lá então fazer o lixamento. A lixo que eu tô usando aqui é o disco flap numeração 60. E aproveitando a oportunidade para você que tá chegando agora, não deixe de se inscrever aqui no canal pessoal e acompanhar o vídeo até o final aqui para ver o resultado das nossas luminárias marroquinas. Estou fazendo um acabamento com a turpia. Pessoal, eu estou utilizando aqui essa fresa porque eu achei bacana o acabamento dela, né? Estou fazendo um acabamento aqui das bases, né? Que vai ser da nossa luminária. Acompanha aqui com a gente esse acabamento, eu estou utilizando aqui a turpia. Lembrando, pessoal, que essa peça pequena aqui, essa base pequena que eu estou fazendo o acabamento, ela tem um tamanho de 7 cm. Pronto! Finalizado aqui o acabamento das bases da nossa luminária. Bora lá então falar as medidas das três bases. A base maior ela tem 17 cm. A média ela tem 12 cm. A base pequena ela tem 7 cm. Agora eu estou fazendo o lixamento aqui dessas peças aqui, pessoal, que vai ser o estrutural da nossa luminária. Estou utilizando mesmo o disco flap aqui, o grão 60. Eu estou usando a velha técnica maranhense aqui. Apregui aqui a fita clépe nas duas peças para ter o lixamento perfeito, né? Para ficar todas as iguais. Pega aí o pulo do gato. E agora, pessoal, eu vou fazer aqui as marcações na onde a gente vai colocar a nossa base para ficar bem certinho, tá? E aqui eu coloquei a distância aí de uns 2 cm. e meio para cada base, tá certo, pessoal? E agora, bora fazer a montagem da nossa luminária, não é mesmo, meu amor? É isso aí, meu amor. Bora lá então fazer a montagem da nossa luminária maloquina. Pessoal, fica até o final do vídeo para você ver esse grande resultado. Bora lá então. E é isso aí, pessoal. Comecei colando essa peça pequenininha aqui na nossa estrutura, pessoal. Peguei, só colei com um pinguinho só de cola em cada lado, tá, pessoal? Não precisa exagerar. E pronto, pessoal. Olha como ficou. Agora, bora fazer a outra. E veja só. E fizemos as duas bases. As duas bases. Pessoal, bacana mesmo, pessoal, usar a cola instantânea para que depois vocês venham parafusar com perfeição. É isso aí. Essa daí é a nossa dica aí para vocês, né? Para estar colando aí rapidinho, né? Para sair perfeito aí a hora que for montar a luminária. Exatamente. Veja só, pessoal. Não tem segredo, tá? Aí você paga, pega, coloca uns 2 pingos de cola, né não, meu amor? Isso. Não para escorrer, tá, pessoal? Um pinguinho de cada lado. Para não ficar aquela melequeira da cola seca, né? Nas peças, né? É isso aí. Vocês estão vendo que a gente colocou uma base ali atrás, né, amor? Para ficar retinho. Para que a colagem venha sair com perfeição. Pronto. A gente já fez aqui o estrutural, né? E agora, pessoal, vamos fazer, né, o lixamento dos detalhes, né? Que vai ficar na frente da nossa luminária marroquina. E cada peça, elas têm de 36 centímetros, tá, pessoal? Isso aí, pessoal. Minha esposa aqui, como é fera para detalhes, está serrando com aquela serrinha a mão mesmo. E age a dedo, né, meu amor? É isso mesmo. A gente achou melhor com a serrinha. Pensa no trabalho que dá para fazer isso aqui com os dedinhos aqui, ó. Imagine só. Mas beleza. Bora lá, então. Nós já é guerreiro. Veja só. Estou lixando aqui esse torneado. Fica até o final do vídeo para onde que eu vou usar esse aqui, esse torneado, pessoal. Beleza? É isso aí, pessoal. E agora, né, amor? Vamos montar a nossa luminária. Bora colocar as bases dela, pessoal. Não tem segredo, tá? A minha esposa já fez uma medida aqui já na margem certinho. Que nós vamos colocar aqui o nosso estrutural, né? Ela está passando aqui um lápis bem devagarinho mesmo, né? Bem fraquinho para não ficar muito com linha, né? Isso aí, pessoal. Isso aqui é a marcação para mim colocar e colar certinho na hora também que a gente for parafusar, né, amor? Exatamente. Vamos embora fazer os perfuros, né, ó. Para colocar os nossos parafusos na estrutura. Estou fazendo aqui os perfuros. Depois de pronto aqui os perfuros da base, estou utilizando uma outra broca mais grossa para fazer um rebaixo. Para esconder as cabeças dos parafusos, pessoal. Para que a base fique perfeita, né, ó. E agora, pessoal, vou dar uma lixadinha para tirar as rebarbas, né? Que eu fiz os perfuros, né, ó. Para ficar bem perfeitinho mesmo. Porque os detalhes fazem a diferença, tá? E agora, pessoal, estou furando aqui os pilares, né? Do estrutural aqui, que é da nossa luminária, tá? Já tinha feito os perfuros das bases e agora estou fazendo os furos nele, né? Que é dos pilares. Isso mesmo, pessoal. Vocês podem ver que a gente colou já, né? Para fazer o furo certinho. Isso. Sendo assim, vocês não conseguem errar, pessoal. Vai pegando aqui o pulo do gato. Agora, eu vou parafusar mesmo com o chavinho a mão mesmo, pessoal. Vocês conseguem. Olha aí, ó. Aquela chavezinha Philips, né? Ou chavinha estrela. Eu não sei como chama aí na sua região. Eu chamo aqui Philips e chavinha estrela. Bora lá, então, agora. Vamos fazer o quê, meu amor? Agora, nós vamos colocar preguinhos, pessoal. Nessas outras bases, né? Para não soltar de jeito nenhum. Isso. Lembrando que aqui eles preguinhos fininhos, sem cabeça, tá? Para ficar um acabamento bem bacaninha, bem perfeitinho, né? Agora, pessoal, vamos para a parte de cima, né, amor? Isso. Da nossa luminária. E sempre usando cola instantânea, pessoal. Porque se você não usar a cola instantânea, você pode se perder no caminho, né, ó. Fica mais difícil. Você pode errar, né? É, você pode errar, fica até mais difícil, né? Para sair perfeito, é bom usar cola. Aí, vocês vêm parafusando. E é isso aí, pessoal. Acompanhe aí agora para vocês verem como a gente vai fazer a montagem. Então, pessoal, arrumei outra chavinha para minha esposa aqui me ajudar e ela começou... Parafusar aqui, pessoal. E haja abraço para parafusar. Exatamente. Aqui nós somos uma equipe. A união faz a força. Ela começou a parafusar e eu comecei a segurar aqui a nossa luminária, né, ó. E é isso aí, pessoal. E agora vamos para os detalhes. Nós colocamos aqui, né, amor? Um puxador colonial para ficar daquele... Isso. Esse colonial, pode ver que aqui já está ficando outra cara, né, ó. Está dando aquele clean. Show de bola, pessoal. Olha que top aqui que está ficando esse suporte, né, ó. Na base pequena. E agora, pessoal, vamos fazer a montagem, né, na parte média, né, ó. E aí parafusamos, colamos. E agora vamos colocar ele na parte maior, tá, pessoal? E aqui também nós parafusamos ele por debaixo depois, tá bom? Não mostramos aí, mas vamos fazer isso. Isso. Tudo certinho. Tudo com parafuso, pessoal. Prontinho, pessoal. Fizemos a parte de cima da luminária. E agora vou finalizar com esse detalhe no formato de X para a nossa luminária ficar mais bonita. E agora fique com o resultado. Pessoal, ficou assim o resultado da nossa luminária marroquina. Mas espera aí, pessoal. Para, 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 para. Não tem só isso. Não tem só isso não, pessoal. Tem algo a mais diferente aqui. Olha só, pessoal. Tcharam! A gente fez duas luminárias marroquinas. Uma diferente da outra. É isso aí, pessoal. Nós, no caso, quisemos fazer uma diferente da outra, tá? Mas vocês podem fazer iguais também. No caso, essa aqui, né, amor? Nós fizemos com um espilar vazado, né? E essa outra a gente fez já com o formato X, né? Com esses detalhes aqui diferentes, né? A gente quis fazer assim, né, meu amor? Isso aí. Diferente. Uma da outra. Olha só aqui o suporte delas. Aqui eu utilizei torneado de cama velha. Eu fiz um reaproveitamento. E nessa aqui a gente utilizou um suporte no modelo colonial. Isso aí, pessoal. Isso aqui é um puxadorzinho. Isso. De armário mesmo. No modelo colonial. E veja só, pessoal. E agora nós vamos decorar, né, não, meu amor? Isso mesmo. É a melhor parte. Isso. Aqui vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, o que vocês têm, né? E a gente vai decorar aqui, ó. Eu vou colocar uma plantinha e um vasozinho de cimento, né, ó. E eu vou colocar uma vela, tá, pessoal? No caso, vocês podem usar uma vela decorativa ou verdadeira. Mas, no caso, se você for usar a vela decorativa, você coloca sempre alguma coisa aqui pra não sujar, tá bom? Exatamente, pessoal. Olha só. E agora, pessoal, vamos mais uma parte do acessório aqui nelas. Uma cereja do bolo. Isso eu chamo a cereja do bolo. Um coraçãozinho que nós é romântico. Olha só. E, pessoal, aqui é um acessório a mais. Vai do gosto, né? E como nós é romântico, a gente fez esses detalhes aqui no coração. É isso mesmo, pessoal. No caso, a gente quis essa decoraçãozinha a mais aqui. Se vocês não quiserem, não precisa colocar, tá? E sabe de uma coisa, meu amor? Eu estou curioso. Nós estamos curiosos em saber o que vocês acharam da nossa luminária marroquina. E pra gente saber, nós precisamos que vocês comentem aqui o que vocês acharam. É isso aí, pessoal. Então, comente aí, né? O que vocês acharam da luminária, né? Quanto mais vocês comentam, mais vocês interagem, mais a plataforma indica a nossa... Exatamente. Não dá aquela força, aquela moral pra nós, pessoal. E não deixe de dar o seu like, né? Que é curtir, compartilhar para os seus amigos, sem exceção. Pra todo mundo compartilhar os nossos vídeos. E também é bom lembrar, pessoal, que não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para quê? Para receber os nossos vídeos em primeira mão aqui do Blogueiros do Largo. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, agora fique com o resultado dessas belezuras aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.